Estamos de volta e agora é a vez do quadro Conexão Portugal e comigo via Skype temos novamente a presença de André Rar que está em Portugal. Boa noite André, bem-vindo mais uma vez ao TV Fivari Notícias. Oi Jonas, boa noite, muito boa noite a todos. Um pouquinho de frio aqui, 14 graus é a temperatura, são 4 horas a mais, já é noite como a gente pode observar aqui pelas imagens. É um pouquinho de frio, estamos na primavera, mas o tempo está maluco igual aí no Brasil, viu Jonas? Pessoa aqui não aguenta mais chuva, não aguenta mais frio, quer logo o calor, enquanto que aí no sul eu sei que hoje parece que foi o primeiro dia que a temperatura foi um pouquinho mais baixa, né? É verdade, não está tão frio quanto aí a temperatura que vocês estão pegando, mas a temperatura hoje está bem mais amena, bem mais agradável. Deu para ficar com uma manguinha longa aqui, viu André? É, mas eu estava lendo, semana que vem vai fazer frio aí, viu, disse que vai fazer 5 graus aí na região metropolitana, então vão se preparando, né? Olha, então vamos combinar, eu e tu de casaco semana que vem. Estou mandando frio para aí. Está certo, será bem-vindo esse frio. Mas André, agora eu te convido a acompanhar o VT do Conexão Portugal, que nós antecipamos já semana passada, né? Com a questão das flores, mas não, vamos parar de conversar e vamos ver esse VT aí. Pessoal, pode rodar. Quando a gente viaja, eu acho, pelo menos, que uma das coisas que mais chama a atenção das pessoas é com relação às plantas, né? As plantas, as flores, os jardins, as árvores, até porque isso é uma das principais identidades que nós temos nas nossas cidades, né? E quando a gente viaja, geralmente a gente não conhece, a maioria são plantas novas, né? Em formatos diferentes, cores diferentes. Quem, quando era criança, quem nunca experimentou, principalmente pegar uma ameixa dessas aqui, ó? Nossa, esse pé de ameixa aqui tem várias. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Olha só, essas ameixas aqui, ó, bem amarelinhas. Essa aqui falta um pouquinho, para ficar um pouquinho mais laranjinha. Hum, muito boa. No Rio Grande do Sul tem vários pés dessa ameixa. Pois, eu estou debaixo de uma ameixeira, mas não é no Rio Grande do Sul. É aqui em Leiria, em Portugal. E o que chama atenção aqui, é que não é apenas a ameixeira, mas diversas árvores, diversas flores, que tem aí no Rio Grande do Sul, também tem aqui em Portugal. Vamos seguir a nossa caminhada aqui por Leiria e dar mais uma olhadinha nos jardins. Aqui, por exemplo, ó, essa árvore aqui é a espirradeira. Ela não está em flor no momento, mas aí no Rio Grande do Sul tem muitas espirradeiras, principalmente na BR-116, né, naquele trecho ali de São Leopoldo, no canteiro central. Todas são espirradeiras e que tem aqui também. Olha lá, ó, já encontrei uma outra folhagem. Aqui uma flor que tem no Rio Grande do Sul, que é a estrelitza. Olha ali a estrelitza, ó. Aquela flor alaranjada, que parece que está na palma, né, do mamão. Tem bastante. Vejam só essa era aqui, ó. Era que é uma trepadeira, né, que ela vai se grudando no cimento. Aqui tem em diversos lugares. Olha só. Como é que elas ficam caídas. Aqui também o limoeiro, que é muito comum esse limão, limão siciliano, muito comum aí no Rio Grande do Sul. Margaridas também tem bastante aqui, num formato de folha um pouquinho diferente. Mas olha só que bonitas. Olha só, no outro lado da rua, ó. Um outro pede a mexer. Mais estrelitzas. E olha só. Tem até o copo de leite aqui, ó. Olha só. Olha só. Nessa casa eu encontrei gerânios, ó. Muito comum no Rio Grande do Sul. Aqui a gente vê... Aqui tem um gerânio. Aqui uns pés de oliveira. Mais um gerânio aqui. Aqui eu encontrei uma árvore de pêsseguero. Abrindo o fio. Olha só o que eu encontrei nessa praça aqui, ó. Cheio de margaridinha no chão, né? Uma outra espécie, um pouquinho menor. Olha como fica bonito. E ali no canteiro central, ali tem mais uma espirradeira. Margarida, ó. Esse pé bem grande. Olha que bonito. Olha ali a famosa escadinha do céu. E aqui, alfazema. Nas estradas do Rio Grande do Sul, é muito comum a gente ver aqueles penachos, né? Que dá vontade da gente pegar e levar pra casa. Sabe o que eu encontrei aqui? Olha lá, ó. Os mesmos penachos que tem no Rio Grande do Sul. Conversando com portugueses que já estiveram aí no Rio Grande do Sul, eles me disseram que também chamou muito a atenção, né? A mesma quantidade de variedade de flores, árvores, que tem no Rio Grande do Sul e que tem aqui em Portugal. Isso é muito curioso. E um dos símbolos, né? Que a gente tem, que é o símbolo do Rio Grande do Sul, né? Uma das árvores, símbolos, são os pinheiros. Sabia que aqui também tem? O pinos, ele tem um formato diferente, olhem só. Ele é mais arredondado, não é tão comprido quanto o que nós encontramos no Rio Grande do Sul. O pinos, ele é mais arredondado, não é tão comprido quanto o que nós encontramos no Rio Grande do Sul. O pinos, ele é mais arredondado, não é tão comprido quanto o que nós encontramos no Rio Grande do Sul. Ok, tá aí o VT do Conexão Portugal, que o André nos trouxe, André. Olha, semana passada nós conversávamos sobre a questão de tu estar te sentindo em casa em Portugal. Não é a tua, as semelhanças, eu acho que entre Portugal e Brasil, como tu disse, prometeu estudar um pouquinho mais esses biomas, mas não é só historicamente, mas também a questão da natureza, as flores que tu encontraste aí, não é verdade? É verdade, cada dia eu encontro mais uma espécie diferente, viu? Já encontrei, esses dias encontrei a árvore de seringueira e tantas outras que tem por aqui, as aléias, e muito mais. Aliás, sobre esse assunto, viu, Jonas, eu vou conversar na semana que vem com um professor aqui do Instituto Politécnico de Leiria, um professor de Biologia, eu já marquei com ele, a gente vai conversar para tentar descobrir do que que, da onde que vem essa semelhança, como eu disse, são biomas diferentes, né? Então, semana que vem a gente vai conversar com esse professor para tentar esclarecer, descobrir um pouquinho mais sobre isso. Não só conversar com o professor, André, mas também a gente vai mostrar um material que tu fez muito bacana nessa universidade aí. Exatamente, aliás, a gente durante toda a semana vai ter algum assunto diferente aqui de Portugal. Agora, falando, Jonas, em plantas, eu queria só chamar a atenção para uma coisa, para esse lugar que eu estou aqui em Leiria, que fica no centro histórico, a gente pode observar aqui, ele é uma das regiões, deixa eu ver, para esse lado aqui, não, para esse lado aqui, aqui, ó, é esse largo, fica bem no centro histórico. Quando eu cheguei aqui no início de fevereiro, várias árvores de laranjeiras aqui, com aquelas laranjeiras, não as comuns de comer as laranjeiras, aquelas para doce, que geralmente são muito azedas, são amargas, e o pessoal acaba fazendo doce, pois aqui vários pés dessa árvore, eles tinham sido plantados há pelo menos 15 anos. E uma polêmica muito grande, desde a semana passada, essas árvores foram arrancadas, essas laranjeiras, árvores que foram plantadas por crianças há pelo menos 15 anos, e foram plantadas aqui, a gente pode ver, por exemplo, essa cerejeira japonesa aqui. E isso provocou uma confusão aqui na cidade, porque as pessoas já estavam acostumadas, né, com esse visual de ver por aqui, essas laranjeiras com laranjas bonitas, mas que eles não faziam nada. Segundo as autoridades aqui, essas laranjas caíam no chão e as pessoas escorregavam e acabavam se machucando, muitas eram usadas também para vandalismo, e pelo menos essa foi a desculpa, mas muita gente com quem eu conversei aqui, muitos moradores e comerciantes, eles não gostaram nada da ideia. Ou seja, aqui também tem polêmica, viu? As plantas que foram arrancadas de um dia para o outro, o pessoal não gostou mesmo que seja uma laranja que não seja comestível, mas mudou completamente o visual, e a gente pode ver, agora não tem árvore nenhuma, elas ainda, as cerejeiras ainda estão crescendo, e isso foi uma polêmica que agora, bem recente, já que estamos falando de plantas e árvores e flores, pois essa é a polêmica da semana aqui em Deiria, viu, Jonas? Pois é, essa é uma polêmica bem mais interessante do que nós estamos vivendo aqui, e comentávamos semana passada, mas falando aí na questão dessa preocupação que os portugueses tiveram, quer dizer, eu ia te perguntar, também existe essa questão da consciência ambiental dos portugueses, porque aqui, uma vez ou outra no Brasil, a gente sabe que às vezes acontecem algumas ações em Porto Alegre, do pessoal abraçar uma árvore, impedir aquele corte, e a gente vê no teu VT, na tua matéria, que a gente rodou há pouco, os jardins muito bonitos, aqui a gente encontra nessa região do Vale do Rio dos Sinos, aqui essa questão do cuidado também, essa influência germânica que nós temos aqui. Também é assim em Portugal, Anguilha? Sim, sim, e aqui sabe que tem uma coisa que chama muita atenção, os canteiros, isso eu acho que é um exemplo bem importante para nós aí no Brasil. A maioria dos canteiros aqui, Jonas, eles têm mangueiras que são mangueiras de irrigação, então são mangueiras que têm furos e elas ficam estendidas pelos jardins, e de tempo em tempo eles vão lá e ligam para economizar água, e ao mesmo tempo para que todo dia, abastecendo, dando um pouquinho de água, isso acaba fortificando um pé, melhor botar todo dia um pouquinho do que um volume maior de pouco em pouco tempo. Então isso é uma maneira de se economizar, de se otimizar o uso da água, e isso me chamou a atenção que tanto canteiros públicos como canteiros aqui das casas, são muito utilizadas essas mangueiras para irrigação. Isso mostra a preocupação que eles têm com o meio ambiente. É verdade, a gente nota aí o cuidado. Não só também, a gente está vendo uma bela arquitetura onde tu está, e tem o teu lado direito, tem um prédio, é isso que local está? É uma parte central da cidade, André? Esse aqui, Jonas, é o Largo do Trigueiro, perdão, Largo do Terreiro, Largo do Terreiro, Largo do Trigueiro, e tem lá em Lisboa. Eu vou mostrar aqui um pouquinho, rapidamente, aqui é o centro histórico, é um prédio bastante antigo que a gente pode observar, com muitas, eles usam ainda muitos ferros, né? Olha só que bonitas são as... acho que a imagem está um pouquinho travando, né? Está travando um pouquinho, mas nós conseguimos... Existem muitas sacadas, sacadas com ferros, e aqui é um lugar bastante... É um lugar que há pouco a gente estava tocando até música. O pessoal, à noite, gosta de vir aqui para conversar, para beber, para fazer festa. É um centro histórico bastante antigo, mas onde tem muitos barzinhos à noite, e até uma hora eu vou mostrar para vocês a praça que tem aqui do lado. Uma hora a gente vai entrar ao vivo dali para mostrar como é que é essa praça, e é um local muito bonito também. Ok. André, nosso tempo está se encerrando. Eu sei que tu pegou a estrada aí, foi até uma outra cidade vizinha, para trazer esse material que a gente vai estar colocando, levando ao ar semana que vem aqui no TV FIAR Notícias. Eu desejo para ti um ótimo final de semana. Tá bem, obrigado. A gente vai mostrar as outras unidades do IPL que tem espalhadas por diversas cidades aqui da região, mas com o tempo a gente mostra aos poucos. Obrigado, um grande abraço, um bom final de semana a todos, viu Jonas? Tá legal, obrigado pela tua participação aí.